Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Silmara e estou aqui para gravar mais um vídeo para o canal Móveis Usados da Sil. Diretamente daqui da loja Móveis Usados Campo Novo, a nossa segunda loja, que está localizada em Campo Novo do Aparecis, no estado do Mato Grosso. Gente, todos os nossos contatos estarão no final deste vídeo, tá? Vocês podem assistir. E mais detalhes sobre endereço, gente, acessem lá, vai direto na página do canal, na capinha, logo em cima, tem o nosso endereço, nosso contato certinho, tá? Facebook. Então, gente, se vocês precisarem de alguma coisa, pode mandar mensagem lá. E hoje eu quero mostrar para vocês um sofá, que eu até andei respondendo nos comentários e disse que mostraria um sofá. Coloquei na comunidade também do canal a foto do sofá e hoje eu quero exclusivamente mostrar para vocês. As crianças já estão aqui, ó, amando o sofá. Olha aqui o sofá que é atrás de mim. As crianças já estão, ó, todos subindo em cima do sofá. Ele é maravilhoso, gente. Ele tem 3 metros. Ele tem 3 metros por 1,12 em aberto, porque ele é retrátil, é reclinável. E a espuma dele está muito boa. E ele é muito gostoso, gente. Ai, olha, a gente está vendendo ele por mil reais. Mil reais é o valor dele. Vou mostrar ele agora para vocês. Vocês também vão amar, tenho certeza. Olha, e ele é um sofá, por incrível que pareça, gente, ele é um sofá bem escuro. Aqui no vídeo não pega muito, assim, no caso não dá para ver. Ele parece meio marrom, mas ele é escuro. Ele não é preto, tá? Ele é tipo um azul. Ele é um azul bem escuro mesmo. Não parece, né, gente, que é azul, mas é por causa da câmera, mas ele é azul. É um azul bem escuro. Aqui ele está fechado. Aqui ele já está aberto, mas, olha, as almofadas dele, ele é bem fofinho. Ele tem muita almofada. Olha, ele está bem conservado mesmo, a estrutura. Está bem conservado. Eu vou fechar ele aqui para vocês verem. Fechar ele um pouco. Ele fecha tudo certinho. Aqui também. Aqui ele está fechado, mas ele abre as duas partes, tá? Ele abre os dois assentos. O encosto dele, ele é reclinável. Eu não cheguei a puxar. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele aqui para reclinar um pouquinho para vocês verem. Maria, Mariazinha. Ah, gente, daí ele separa aqui no meio também. Ele tem uma separação aqui, ó. Ele tem essa separação. Ele tem esses ferrinhos aqui. Esses ferrinhos aqui para você fazer o encaixe dele depois. Não, João. O João está aqui mexendo na minha câmera. O encaixezinho. Ai. É reclinável aqui, como eu mostrei ali no outro. Aí vocês puxam um pouquinho mais para frente, né? Para ele deitar. E ele deita, ó. Tem os níveis de inclino. Ele deita bem. Só tem que puxar mais para cá, que está apertado aqui. Ai, gente, como ele é muito grande, ele ficou muito... Aqui na loja ele ficou bem apertadinho, ó. Deve ter um espaço grande, um espação para pôr ele. Eu vou tentar puxar aqui um pouquinho para mostrar melhor para vocês. As crianças adoraram. Não sai de cima. Ó, esse aqui é o nível máximo dele de elevação. Então, aqui é a parte mais reta que ele fica, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a parte mais inclinada. Então, gente... Ai, está dando um trabalho aqui para me inclinar ele. Por favor, as crianças aqui em cima não estão deixando, mas ele inclina mais, tá? Essa parte aqui, ele fica um pouquinho mais inclinado para trás. E para deitar, para você chegar... Você está cansado, você chega no serviço cansado. Você merece um sofá desse, né, gente? Vocês merecem um sofá para descansar depois de um dia cansativo de muito trabalho. O que é mais legal, gente? Ele cabe à família toda. Ele cabe à família inteira. Né? Curtir aí esse sofazão, gente. Deixa eu mostrar aqui mais uma coisinha para vocês. Esse fogão aqui, ele chegou agora também, tá? Esse fogão aqui, a gente vai vender ele por uns 300 reais. Eu limpei ele, essa parte aqui assim, de fora todinho. As partes das boquinhas estão de molho. As tampinhas também. Por isso que ainda está fora o bambolê das crianças aqui. Eu quero mostrar para vocês esse sofá. Esse aqui é um do sofá também que chegou. Esse está no valor de 250. Esse é só uma peca, tá? É só um sofá de dois assentos. Esse balcãozinho aqui, ó. Ele chegou agora também, mas eu vou pôr os pezinhos nele. Vou comprar dois peca, eu só tenho dois. E vou fazer a limpeza, que ele ainda está bem sujo. E é como os outros também. Ele vai sair na média de 350 reais. Mas eu tenho que fazer ainda a limpeza dele. Mas é um dos balcões que eu tenho aqui disponível no momento. Gente, havia chegado também uma tanquinha. Mas a tanquinha eu já vendi, tá? A tanquinha foi vendida ontem mesmo. A Ana Vitória está aqui, ó. Está aqui fazendo... Dando um olho aí para vocês, gente. Então. Então, gente, a tanquinha, ela era de 4 quilos da Miller. Era bem bonitinha. Novinha, semi-nova. Ela foi vendida por 300 reais também. Aí, gente, então era isso mesmo, tá? Eu queria mostrar para vocês aqui esse sofá retrátil reclinável. Para vocês verem. Ele é um sofá, assim, com madeira boa. Ele é com rodinha na parte que reclina, que puxa ali na parte retrátil dele. A parte reclinável está tudo boinha. A estrutura está boa. A espuma está boa. O tecido está muito bom. Está maravilhoso. Lembrando que ele... A cor dele, gente, é um azul. Não dá para ver direito aqui por causa da luz aqui, da iluminação, né? A câmera do celular não pega bem. Mas ele é azul escuro, gente. Azul escuro. É inacreditável, né? Mas é muito bonitinho. Mas é muito lindo mesmo. Eu fiquei apaixonada nele. E aqui pela câmera não dá para ver direito. Eu queria tanto que vocês conseguissem enxergar o tom azul dele. Mas vai ser muito difícil com a câmera que eu tenho aqui. Vai ser muito... Porque eu mudo o ângulo aqui todo, ó. Mas ele pega meio marronzado. Mas ele não é marrom, gente. Nem cinza. Ele é azul mesmo. Ele é azul. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostado do sofá também. E gostado de todos os vídeos que a gente faz aqui no canal. Então, gente, se você gostou, já deixa o seu like. E se você ainda não é inscrito, corre lá e já se inscreva no canal, tá? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma